Não, mas diminuiu o número de reclamações. Antigamente todos os veículos de comunicação batiam em mim em todo momento. Vocês podem ver o quanto diminuiu a cobrança do saneamento básico, a cobrança da água. Só que ainda existe problema. Eu não deixei de admitir que ainda existem problemas, mas os problemas são pontuais. Tem ruas que existem problemas, tem ruas que não existem. Tem ruas que a água chega só na torneira, mas tem ruas que chegam na caixa e com pressão. Então os problemas vão ser corrigidos com esses investimentos que estão sendo previstos. Uma cidade com 157 anos, você não resolve os problemas de saneamento básico do dia para a noite. Aí eu volto a te responder. Quem é que fez o investimento igual eu fiz? Ninguém fez. E tem as parcerias necessárias, e agradeço as parcerias. Com o governo federal, com o governo do estado, com a bancada federal, com os senadores, com a Câmara Federal, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal. Eu tenho alinhamento político para buscar os recursos para fazer os investimentos. E sei como fazer. Sei como fazer. Porque eu já venho fazendo, eu e a nossa equipe, dentro do planejamento. E vamos sim entregar esse resultado à sociedade mais agrandense.